Se tá gostoso, para não, para dividir, para dividir Se o teu coração está O meu coração anda perdido Só não sei, eu tinha escolhido Eu já não suporto esse jogo Já não teram bolas de mentira Esse nó de uma vez é prova de foco Agora Quem é o menor da tua vida Você precisa Ou eu, ou eu De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você precisa Eu só não quero dividir você Ou eu, ou eu Vai, 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 vai Se o teu coração está Se quis me doer O meu coração anda perdi Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola de metida Decida de uma vez É prova de fogo Quem é o melhor pra tua vida Você Isso De quem será que você gosta mais De mim ou de mim Você decidir O seu quer ser Eu só não quero dividir você Oh, ei, oh, ei Você decidir Oh, ei, oh, ei De quem será que você gosta mais De mim ou de mim Você decidir O seu quer ser Eu só não quero dividir você Oh, ei, oh, ei Eu só não quero dividir você Oh, ei, oh, ei Eu só não quero dividir você Oh, ei, oh, ei